Em relação ao Paraná, também há uma desvalorização em relação às políticas públicas para as comunidades indígenas. E a Assembleia Legislativa, através dos seus deputados, ela tem uma força muito grande para pressionar a FUNAI, para pressionar o governo federal, para que a saúde, para que a educação e para que outros setores do governo estejam atuando a favor dos indígenas. Então, a presença dos deputados colocando esta questão de uma forma aberta, transparente, é fundamental.